Fala galera, beleza? Aqui é o Beavis. Estamos aqui hoje para avisar que vamos ter a segunda live do canal. Agora no dia 18, sábado, às 3 da tarde, tá galera? Nessa live a gente vai estar testando ao vivo o SEMU. Vamos estar respondendo todas as perguntas de vocês sobre o emulador. Estar ajudando vocês a resolver os problemas que vocês estão tendo com o emulador. E também vamos testar alguns jogos, tanto os que já estão rodando, uma taxa de frame boa. Tanto aqueles que nas versões antigas do SEMU não estavam rodando, não estavam abrindo, beleza? Vamos fazer com isso ao vivo com vocês. Então, é uma live totalmente do SEMU. Durante a gameplay da live ali, se vocês quiserem algum outro jogo, a gente vê para fazer no final da live, beleza? Então, até a live. Falou!